E olha, pesquisa de preços que acompanha o comportamento da cesta básica em Presidente Prudente constata a inflação acima de 1% em supermercados da cidade. E dos alimentos que impulsionaram a alta, a cebola teve o maior reajuste. A alta de quase 12,5% no preço da cebola ardeu nos olhos e no bolso do consumidor. Paguei 99 centavos, estava esse preço, um real mais caro. Tudo está muito caro. Tem que adaptar. Quando tem bastante, está barato, compra muito mais. Deveria ser um real máximo, viu? No comparativo de preços em seis supermercados do levantamento IPT, o índice de preços Toledo em Prudente, ficou constatado que o grupo de alimentos, impulsionado pela cebola, elevou ligeiramente o valor final da cesta básica, 1,17%. Quem foi às compras até o início de novembro, pagou cerca de 533 reais pela cesta básica. Nessa semana, a quantia beirou os 540 reais. Segundo a coordenadora da pesquisa, fazer o comparativo entre um mercado e outro é fundamental. A economia pode chegar a 58%, o que representa praticamente 100 reais se a compra for pelos menores preços. A dica é comparar preços, fazer pesquisa de preços, ir nos supermercados que estejam no caminho da sua casa, do seu trabalho, para que também não haja um aumento no gasto do combustível ou no valor do transporte público. Até a próxima.